Há muito tempo atrás me pediram esse vídeo aqui, 10 minutos de rage no Crash do Zzzinho. Eu não sei como fala o nome dele, na moral, mas eu adoro a live desse maluco porque ele é simplesmente totalmente louco igual a mim. E se você gosta de live, aproveita e me segue lá na Twitch porque eu tenho feito lives também, entendeu? Tá aí na descrição, todas as minhas redes sociais elas são o Pedro Calzi, é a mesma coisa aqui que aparece no Instagram. Salve, rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje tem react de live. E eu adoro gravar isso daqui, mano, porque vocês me pedem, mano. E se você gosta dos vídeos daqui, deixa o like, se inscreve no canal e me dá essa força maravilhina que vocês me dão aqui a cada dia. Chega de enrolação e bora. Bora pra quê? Bora para o vídeo. O jogo não é difícil, o jogo é mal feito. Tem uma diferença de ser difícil e de ser mal feito, tá ligado? Parece que botaram o cu na cadeira assim, botaram o teclado na cadeira e o mouse no cu. Pra você fazer um negócio lá, essa merda. Mano, eu não sei como que ele faz isso ou por que que ele faz isso, mas ele fica azul. Ele fica fazendo a stream sem camisa e com o chapéu do Papai Noel. Eu não entendo por quê, mas é muito bom. Rapaz, eu tô... Como é que o bagulho tocou no negócio, pô? Filho da puta, eu não sabe pular não, parece que ele tem o pé no cu, hein? Mano, isso é foda, pô. É foda. Eu tenho um destino. O destino é chegar ali, fragilizado. O destino é um caralho, pô. Bem grande assim. É foda, é foda, pô. É foda que o cara não pode pular enquanto faz a parada. Isso que me deixa muito puto, meu irmão. Porque tá vindo uma porra de uma bola pra cima do cara. E se o cara não pular, o cara morre. Aí o cara tenta não morrer, mas tomando o cu do mesmo jeito, tá ligado? É a mesma coisa de nada, tá ligado? Mano, vocês gostam de Raze assim em live? Porque eu sou muito assim, mano. Eu sou muito assim, mas eu fico puto de uma forma. Me segue lá, cara. Vocês vão curtir. Tá ligado? Você caga ali pro cunca merda. É simplesmente isso aqui que eu tô fazendo. Caralho, eu tô rodando, filha da puta. Traga, deixa eu morrer, deixa eu matar. Eu simplesmente peguei um desse aqui, mano. Pra eu conseguir fazer live jogando outros jogos além dos que eu jogo com o mouse e teclado, mano. Então, pô, dá essa força lá. Mano, eu jogava esse jogo quando eu era criança, mano. Eu me imputecia muito com essa bosta. Os caras perguntam por que foi. Por causa disso. Pula, vai. Se suicida, caralho. Porra, vai tomar no cu. Não vai perder o bagulho na hora certa, filha da puta. Mano, ele simplesmente se estressa só com essa parte, velho. Não existe time, não, pô. O Crash, ele tem problema. Ele tem uma deficiência, um desvio mental. Eu tenho que pular duas horas antes mesmo. Vai tomar no cu. Pula logo aí. Foda-se. Rapaz, eu não sei onde foi que eu perdi o negócio ali, porque eu não vi nada bater em mim, pô. Eu não vi nada bater em mim. Eu vou pular aqui. Eu não vi nada bater em mim. Nada, simplesmente nada. Sabe o que é isso aí? O bicho te quer ir embora. Ele quer se revelar contra mim. Pô, é um chefe merda, pô. Eu tô morrendo. Esse aqui me deixou muito puto, pô. Pô, esse vai tomar no cu de novo. Vai tomar no cu. Mano, esse vídeo aqui vai ser banido só pela quantidade de xingamento. Mas, na moral, isso aqui é muito bom, cara. Eu assistia muito a live do Rastad só por conta dele xingar muito. Vocês conhecem o Rastad? Eu adoro esse cara. Vou perder uma mentira. É só eu pular. Eu roubo a cara do caralho. Aí, mano. É só isso. Ah, pô, eu não acredito, velho. Eu simplesmente não acredito. Eu não acredito que é só isso, pô. Tem que ter mais, tem que ter mais. É inadmissível isso aqui. Ah, vai isso. É foda. Uma merda dessa eu me estressando à toa. Aí o cara vai e termina transando. E eu aqui na direita. Porque nem isso eu consigo mais. Essa porra. Mano, esse cara é muito bom, cara. Vai tomar no cu, vicários do caralho. Estúdio de merda, filha da puta. De novo. De novo, pô. O cara bota pra pular. Esse filha da puta não pula no cara. Esse cara é um conno. Esse Crash do caralho. Comecei o vídeo logo agora. Que já sou filho da puta fazendo merda. Viado. Ah, não, velho. Caralho. Aí o cara bota pra pular. Ele demora duas horas pra pular. Porra, Crash. Que merda é essa, rapaz? Vai tomar do seu cu. Vai morrer mesmo. Entrega essa bosta. Obrigado. Olha pra isso. Eu bato nele e morro. Ah, mas que fundamento é esse? Eu tenho que ser um cara eterno. Eu tenho que ser um Mr. M. Eu gosto muito de jogar esses tipos de jogos história, assim. Porque eu me estresso pra caralho. Porque eu não consigo passar de alguma parte, mano. Já pegou em mim, velho. Já pegou em mim, pô. Isso é uma mentira do caralho. O cara bate pra pular e ele não pula, não. Não sei que porra é essa, não. Ele bate no chão e fica lá dentro de F7. Esse viado do caralho. Mano, que maluco bom, velho. É foda, pô. É foda. É porque ele não pula no cara. Pula nesse filha de uma puta. Se fosse uma rola, você pulava. Viado do caralho. Vai lá e dá o mundo esse doutor, caralho. O cara não tá do teu lado, filha da puta. Foda, né, velho? É foda, eu tô pulando, pô. Eu não sei por que, porra, esse cono não pula em cima do bicho. Ele tá do lado do bicho, tá? Acabou, velho. E aí, vai xingar, ó. Olha só. O cara não me obedece. O filho da puta do personagem não me obedece. Mano, eu não sei. Juro que esse tipo de vídeo eu não sei nem o que comentar. Eu só sei rir dessa merda. E pula em cima do bagulho. E vocês gostam da minha risada de retardado, né, cara? Então eu gravo isso aqui pra vocês. O filho da puta não pula. O filho da puta não pula. Eu pretendo futuramente, quando eu tiver mais coisa assim com a minha live, eu postar pedaços da minha live. Tipo, fazer um vídeo pro canal. Porra, velho. Eu perdi com esse cara. Como? Porra, porque eu não pula em cima do cara, caralho. Esse é o pior personagem de videogame que eu já enfrentei na minha vida, velho. É o personagem, não é nem um mapa. O cenário é uma maravilha. O cara passa. O personagem que não ajuda, o personagem que não quer passar. O personagem que é um imbecil. O filho de uma puta que merece uma surra. A extinção tem que chegar pra esse cara, velho. Que isso, velho. Tem que boicotar esse jogo aqui pra esse filho da puta parar de desistir. Porra, eu tô nem me movendo uma frente. Eu só tô colocando o cara pra barriga do bagulho, velho. E o cara cai. Que sem noção, esse bicho. Que filho de rapariga, que filho de uma puta. Porra, velho. Eu queria ser um personagem virtual, velho. Eu queria jogar... Eu queria o Marvel vs. Cap que tivesse esse bicho contra, velho. Eu queria tirar a minha raiva nele e agredindo esse cara, meu irmão. Que isso, mano? A raiva dele que é muito grande é pouca... Mano, ele tá querendo agredir um boneco de videogame, mano. Grande pra caralho, velho. Ele tá ligado um arco inimigo, um cara que você vê no Sephora. Eu vou matar você, porque você é um merda, é esse cara aí. Um novo, um novo, uma foda. Caralho, eu não acredito que eu vou ter que bater, né? Não precisava de tartaruga. Não precisava de tartaruga. Porque eu acho que ele vai bater na tartaruga, mas ele não bate. Porque ele é um viado. Ele é um filho puta, safada. Cara, eu acho que esse tá sendo o vídeo dos que eu mais ri aqui nesse canal, na moral. Foda. Que cara que criou esse engine, velho? Que tem que ir na casa dele dar um murro na boca desse cara. De novo, pô. Tô tudo pra pular. Tô quase quebrando o botão. Tanta força que eu tô apertando. Aperta com mais força que ele pula mais rápido. Mais longe, sei lá. Foda-se. Qualquer lugar aí, qualquer merda. Muita caralho. Aí os caras falam. Por que você não passa pela corda? Por que eu não quero? Por que eu não ia ter graça de passar pela porra da corda? Eu não tô fazendo speedrun. Você passa pela corda, parabéns pra você. Hoje é seu aniversário. Pau no seu cu. Que isso, mano? Porque é cada um que gosta de cagar a regra. Mandar nos outros. Por que eu não mando na minha pomba? Foda-se. Aí ele fala na minha pomba? Tipo assim. Eu acho que ele é nordestino, não é? Aí encaixa esse negócio de pomba. Vai na minha cabeça. Você sabia que eu ia pular pela corda? Eu ia pular pela... Co... Ah, porra! Vai pra pular! Como é que eu saio do foco do bagulho? Ah, o cara vai e cai. É uma merda. Não é que eu me não veloco essa porra aí. É só pular. Ele não pula, velho. Não se agarra. Não pega em nada. Só pega em pica, esse viado. Caralho, mano. Na moral, olha o que ele fala, velho. Ele bota uma rola ali pra eu saber se ele não pega. Ele é de a cara de boca. É aqui, pô. O meu drama é aqui. O meu drama é pular. Nessa plataforma de corno. Nesse lugar de viado, de filho de rapariga. É aqui. Ah, mano. Rapaz, o cara bateu na ponta e não pegou, porra. Vai tomar no cu. Não é pra isso, porra. Quando dá merda, tem que dar merda com força. Isso, não quebra essa merda aí. Vai tomar no seu cu. Ah, pula direito. Ah, mano. Eu tô perdendo tudo aqui, cara. Eu tô aguentando te dar tudo isso, cara. Eu tô com dor de cabeça. Você, a pessoa que me recomendou esse vídeo. Muito obrigado por isso aqui. Não dá pra isso. Pô, ele não tá chegando, né? Ele não chega no lugar, não. Esse fim de puta do caralho. Ah, não, velho. O bagulho era só andar. Aí eu pensei que era pra pular. Porra. De novo, velho. Eu vou dar game over aqui. Porque esse puto não quer pular direito. Esse viado do caralho. De novo. Eu sabia, velho. Eu sabia. Isso é uma porra. Esse puto, esse cara. É uma merda. Você não quer pular que faz um jogo desse, não. Eu não sei como ele ainda não desistiu de jogar. Isso, porra. Maravilha. Quase que eu caio ainda. Vamos embora aí. Vagabundo foi embora com outro cara. Reganha, meu irmão. Isso aqui me lembra muito a minha infância, mano. Não, velho. Ele escorregou. Filho da puta. Mandei dar um pulinho. Um salto. Um cavalo. Um cavalo que não fala. Não faz. Pô, Aninho. Eu faço um negócio melhor que você. Porque a gente consegue conversar com os outros. Filho de uma puta do caralho. Mano, tanto de palavrão ter esse vídeo. Eu vou pular de uma vez só. Porque essa porra, dessa luz. Desse verme do caralho. Acaba ligeiro. Ah, pô, caramba. Ele tá com o pé no cu, é? Ele tá com o pé no cu, mano. Mano, o vídeo simplesmente acaba, cara. E tem a parte dois, mano. No smizinho. 10 minutos de rage no Crash 2. Episódio 2, mano. Eu tô até babando aqui, cara. Você gostou desse vídeo aqui, cara? Esse vídeo só foi pra rir isso aqui, mano. Deixa o like. Se inscreve no canal. Caralho, na moral. Eu tô com dor de cabeça, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Fui. Tchau. 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 Tchau.